Eu queria que minha avó tivesse viva pra ela ver isso, pra ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer pelos meus pais, por aqueles que estão ao meu redor, e não sei, eu não tenho palavra, eu só tenho a agradecer realmente, é algo que eu almejei bastante, eu sonhei, tá lá do lado da minha cama essa frase que eu falei no início, todo dia eu orei às três da manhã, pedi a Deus que ele realizasse esse sonho, e tá aí, meu nome tá escrito na história do Sul. E na ferreira vai entrar na igreja, e também na religião e na crença que ele tem em fé, e todos nós temos aqui que é Deus, acima de tudo, Deus, Deus que nos leva a tudo. É a nossa novena do diálogo do fervente, a nossa novena, e vai fazer agora miserável nesse tempo, a nossa novena do Deus, a sua igreja, a igreja da inercial, do fervor de Deus. para a Tensícano, você é mesmo, você é mesmo, você é mesmo. Ayrton. 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 Com certeza, agradecendo a Deus, a cima de Nuno, a sua unilha, também a todos nós. e os homens que são tão velhos, tão só velhos, com Deus, mais, mais. Vamos ser, com quem ama e a fazer a vida. Então, lhe verá. Deus querido, Deus querido, Deus querido, Deus querido, Deus querido, Deus querido, Deus querido. Deus querido, Deus querido, Deus querido, Deus querido. Amém. Valeu. Vai for nossa tri! Obrigada.